O Dead by Daylight é um jogo bem dinâmico e divertido, ou ao menos era antes da Adriana, que mudou a gameplay demais e deixou as partidas mais lentas, o que levou muita gente a rejeitar completamente essa DLC. Mas agora que a poeira baixou, será que todo esse hate foi merecido? A DLC das Ferramentas do Tormento foi recebida com 35% de aprovação na Steam, o que é basicamente a pior nota dentre todos os outros conteúdos adicionais do jogo, ficando atrás até do capítulo do Cavaleiro, do Fred e Gêmeos. Pra você ter uma ideia, chablauzinho, até a DLC de cosmético de Attack on Titan ficou com uma nota infinitamente melhor. Mas eu sei que muita gente nem liga tanto assim pras avaliações, até porque tem pessoas que já sabem exatamente o que vão comprar e não precisam de review pra saber o que eles querem ou não. Mas pra empresa Behavior, essas notas são muito importantes, pois boa parte do público é indeciso e pode acabar utilizando os comentários da comunidade para guiá-los na sua decisão. Sem contar com o fato de que as análises são marketing grátis, e a última coisa que eles vão querer é não só o marketing negativo, como também um mar de usuários infelizes. É por isso que muitas vezes os jogadores utilizam essas notas para fazer o famoso review bombing, como foi no caso da DLC do Hellraiser com rumores de NFT, ou quando saiu uma PTB que nem foi demais à cura e o DH, causando ondas massivas de avaliações negativas em vários conteúdos adicionais do DBD. Mas então, por que dentre todos os killers, esse em especial foi tirado pra ajudas? Será que esse hate foi merecido? Qual crime, além de ser uma gostosa, a Adriana cometeu? Essas são muitas perguntas porque eu não consegui colocar todas em uma só. Bem, Xablauzinho, tiveram dois grandes fatores pra isso, e o primeiro foi a expectativa da comunidade. Após a DLC polêmica do Cavaleiro, os fãs estavam esperando algo que fosse limpar o paladar do gosto amargo que ele deixou, pra algumas pessoas, claro. Como a Behavior estava alternando entre DLC licenciada e DLC original, o pessoal estava esperando uma boa collab com conteúdo divertido. Expectativas essas que só pioraram com o vazamento do trailer do Caçador de Crânios. Caçador não, mercante. Algumas pessoas ficaram pensando que ia ser um capítulo de Predador ou do Terminator, devido ao crânio meio robótico. Expectativa, realidade. Pois é, você pode imaginar a decepção de algumas pessoas quando o que veio não era o que eles estavam esperando. Mas pra ser justo com a Adriana, Geral viajou na maionese da mesma forma que quando pensaram que o FNAF vinha pro DBD. E todos ficamos putos quando na realidade era a Draga. Coitadinha da Draga, ela não fez nada de mal. Esse pessoal é muito viajão, cara. Sim, eu faço parte desse pessoal. Mas isso não muda o fato de que o pessoal é muito viajão. Basicamente, a comunidade se auto-mindgamesou, se auto-engabelou e não tem como culpar a Behavior por isso. Mas aí vem a segunda parte do problema, a gameplay. A mercante de crânios, além de inovar na passarela do universo da entidade, ela também inovou na gameplay ao trazer uma capacidade de expansão do tempo. Enquanto uma partida média de DBD vai de 7 a 15 minutos, uma partida com esse killer pode ir até meia hora ou ainda mais do que isso, quebrando todas as leis da física e fazendo o tempo passar mais lento dentro do reino da entidade. E eu pensei que só ela podia fazer isso. Brincadeiras à parte, xablauzinho. Os drones da Adriana são utilizados pelos jogadores desde que lançou para fazer os geradores ficarem mais lentos, pois assim os sobreviventes precisam ficar desativando eles caso queiram progredir na partida. Só que tem uma coisa. A Adriana podia simplesmente ficar colocando eles infinitamente nos geradores sem muita penalidade, fazendo eles demorarem uma eternidade para serem feitos. Efeito esse que só piora no survival solo. Como o objetivo da Adriana é já começar protegendo os 3 geradores mais próximos, caso seu time não remova o trigem logo do começo, pode apostar que vai ser uma batalha de atrito para ver quem ganha no cansaço. E quem diria que os jogadores não gostam de uma partida longa, tediosa e trabalhosa? Não é mesmo? Ah, mas não é só isso, xablauzóide. O School Merchant realmente é um projeto ambicioso no quesito gameplay, pois ela também modificou como você lupa. Uma das maiores críticas sobre o cavaleiro era o fato dele forçar o jogador a sair dos loops, já que ele podia invocar um cavaleiro controlado pelo chat GPT para fazer uma emboscada em você. Basicamente fazendo a saída mais segura do loop, C, sair do loop segurando o W. Ou seja, para lupá-lo você tem que não lupar. Só que tem um problema, para muitos jogadores a parte mais divertida da perseguição é o loop. Então dá para entender o pessoal não curtir a gameplay do cavaleiro. Dito isso, os jogadores estavam esperando algo diferente, algo mais para o lado do Esker. Mas o negócio é que veio a Adriana, que tem exatamente o mesmo efeito no loop do cavaleiro, forçar o W. E os jogadores, obviamente, levaram para o pessoal, pois pareceu que a Behavior insistiu num erro de design e ignorou totalmente o feedback da comunidade. Porém, para ser advogado do diabo, a Behavior ultimamente deixou bem claro que os capítulos estão sendo feitos com anos de antecedência. Então, existe a probabilidade desses dois killers terem sido projetados e programados juntos, o que explica a dinâmica de jogo parecida, consistindo em segurar a partida e anular o loop. Mas não adianta, xablazoide, para os players, parecia um tapa na cara insistir em alguma coisa que não funcionou. Dois capítulos seguidos com o mesmo estilo de jogo pareciam uma reciclagem e uma falta de ideias. E com todos esses sentimentos juntos, a gameplay mais lenta, falta de interação e dinâmica, e quebra de expectativa, foram alguns dos maiores motivos que levou à rejeição desse capítulo. E algumas pessoas, bem, ao menos o Kled, acreditam que a DLC é muito mais do que isso. A Adriana recebeu um hate injustiçado e além da conta. Teve coisas positivas nessa DLC. Tipo... É... Os sobreviventes. O Renato Lira tem perks ambiciosas e divertidas, como o sprint que foi feito para dar Flashlight Save, e a Thali tem uma representação bem fiel à beleza brasileira. É meio estereotipada como sempre, mas é uma boa representação, vai. Já que ela é belíssima como toda mulher brasileira. Ah, é puxador de saco, mas é verdade, Xablauzinho. E já que eu falei de representação, não dá pra esquecer que essa é uma DLC do Brasil. Uma homenagem a você, Xablauzinho. A Adriana é do Ceará, cabeçudinha igual eu. E os irmãos Lira são do Rio de Janeiro. Pra bom ou pra ruim, esse capítulo fez exatamente o que muitos de nós pedimos, que é trazer algo novo, algo diferente. Dá certo que a gente tava pensando em, talvez, um modo de jogo novo, eventos periódicos ou algo assim. Mas a Adriana mudou como a gente joga o DBD. Ela é um killer que consegue segurar bem uma partida, até contra SWFs, que era uma coisa que o pessoal pedia. Então, meio que soa até esquisito chamar ela de fraca, mesmo que, objetivamente, ela tenha todas as características de um killer fraco. Também tem o fato de que ela dá objetivo a mais pros sobreviventes, que é desativar os drones. E ela também deixa a gameplay mais dinâmica, entre aspas, pois ela muda como você lupa, já que junto com o Cavaleiro, ela trouxe o verdadeiro anti-loop pro jogo. Basicamente, totalmente nulificando um loop contra sobreviventes curados. Então, pode apostar que ela tentou inovar e, de certa forma, tentou trazer alguma coisa similar ao que nós pedimos. Foi uma escolha arriscada, então, obviamente, tinha uma boa chance de dar merda. Da mesma forma que a vinda do Trickster polarizou a comunidade por ter um público-alvo diferente. A Adriana fez a mesma coisa. Parte do público que não se sentiu representado ficou meio puto e ficaram com a sensação de que não receberam nada. E mesmo que não comprassem a DLC, eles ainda seriam obrigados a jogar contra ele, que é o que eles não gostavam. Então, o hate foi merecido ou não? Bem, sim e não. Não porque tiveram algumas coisas totalmente fora do controle da Behavior, como os vazamentos e a criação de expectativa dos próprios fãs. Sem contar que eles tentaram inovar. O pessoal não gostou, mas não pode dizer que os caras não estavam tentando algo novo. E eles estavam até ouvindo feedback, vai. O único problema deles foi trabalhar em dois projetos com uma gameplay muito parecida, pois se um deles desse merda, obviamente o outro não tinha como ser bem aceito também. Além do fato, chablauzinho, de que meio que a DLC não merecia tanto hate, quando se podem dar críticas construtivas. Eu sou Hei Caretão, eu sei. Como diria o Charlie Brown? Skate. Digo, sem desandar, sem humilhar ninguém, é assim que eu quero ser. Eu nem sei se eu cantei no ritmo da música, eu só achei essa frase no Google. Acredite ou não, tiveram várias pessoas que gostaram da DLC e conseguiram aproveitar ela. Muita gente gosta de jogar com a Adriana por conseguir peitar até o SWF, o que é super válido. Como também ninguém é obrigado a gostar dela. Veredito do Profitinho e do Chablauzinho, é que o hate não foi merecido. Mas que sirva de aviso para a Behaviour, vocês têm 24 horas. É claro que ser uma DLC que a comunidade menos gostou, no geral, já fala muito por si. Mas a internet gosta muito de passar do ponto. Eu também provavelmente não ajudei muito com esses vídeos aqui. Mas por outro lado, a Adriana, ser meio robótica, abriu portas para um killer de sci-fi. O que abre portas para uma DLC do gênero de terror de sci-fi como Terminator, igual eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água com os seus velhos detalhes e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.